Graças Sacrifício de amor Quem me comprou O jeito do Senhor Dicto é, Senhor Sobre o trono está Soberano, Criador Vou sempre te adorar Pelos cravos Em tuas mãos Graças Eu te dou Ó meu Senhor Lavou minha mente Coração Me deu Perdão Restaurou Olha como eu Digno é, Senhor Sobre o trono está Soberano, Criador Vou sempre te adorar Relevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Respondeu Por mim Senhor Mas ressuscita Diga o meu Senhor Diga o meu Senhor Diga o meu Senhor Diga o meu Senhor Amém Happy Diga o meu Senhor